Música Bruno, segundo as informações que foram passadas para a nossa equipe, a vítima estava dentro de casa quando os autores entraram no local. Um indivíduo identificado como galo cego de 43 anos estava deitado quando foi abordado pelos autores e assassinado. Ele foi morto de uma forma tão rápida que ele ainda estava segurando o que seria uma porção de cocaína quando foi assassinado. Os autores fugiram, tomando rumo ignorado e até agora não foram localizados. O SAMU chegou a ser chamado para atender a vítima, mas ao chegar no local já era tarde demais. Segundo as informações da polícia militar, a casa era utilizada por vários usuários de drogas, inclusive há vestígios de vários tipos de drogas dentro da casa. O portão, inclusive, ficava sempre aberto, o que facilitou as ações criminosas dos autores. Agora a polícia civil tenta identificar quem teria rixa com o tal galo cego e teria disposição para vir matá-lo da forma que aconteceu. Música Bruno, as investigações estão a cargos da 23ª Delegacia de Polícia. Inclusive, tem uma viatura aqui no local, está começando as investigações, os levantamentos para tentar chegar aos autores e também a motivação desse crime. A vítima já tinha passagens pela polícia, inclusive, chegou a cumprir pena no presídio. Só que ao sair, veio aqui para casa, que foi cedida pelo pai dele para que ele ficasse. E ele acabou se afundando cada vez mais no mundo das drogas. Não é à toa que ele foi assassinado segurando uma porção de cocaína na mão. Def alerta, a verdade na lata. Música